Em reunião realizada nesta terça-feira, dia 23 de outubro, na sala de reuniões virador Lauro Machado, a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar distribuiu cinco projetos para a relatoria. As matérias denominam de Planeta Netuno, Planeta Saturno, Planeta Júpiter, Planeta Mercúrio e Planeta Marte cinco ruas localizadas no bairro Camobi. As proposições são de autoria do vereador Adhemar Pozobon. É uma necessidade para a sociedade como um todo porque dando o nome às ruas vai permitir que as pessoas tenham a sua localização para receber correspondência, correio, enfim. Tudo que diz respeito tem um ponto de origem, um ponto final que é a rua onde mora, o número da casa, enfim, esse é o principal objetivo e tem que ser regulamentado por lei e é uma das atribuições que a Câmara de Vereadores, os vereadores em si, realizam esse processo, indo até o local, tem um abaixo assinado das pessoas, a comunidade se reúne muitas vezes para determinar o nome da rua, pode ser de pessoas da comunidade que já partiram para a eternidade ou até mesmo nome de flores, nome de, enfim, as pessoas fazem as suas opções e nós como vereadores construímos o projeto, passa pela comissão CCJ, depois passa pelo plenário, vira lei municipal. Os parlamentares que vão fazer a relatoria dos projetos tem até 14 dias para exarar parecer sobre as matérias.